Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Não tem como eu dizer, ah, hoje a gente vai fazer tal coisa ou tal coisa, porque a gente não tem nada programado. E quando a gente precisa, tipo, ah, tem que ir no mercado, a gente levanta e vai. Não diz, ah, vamos ir no mercado amanhã. E, inclusive, a gente tem que ir no mercado, tem que fazer feira, né, comprar fruta pra Luan. Porque geralmente a gente compra no sábado. A gente não, o Lucas, né, que ele acordou mais cedo e vai comprar. Só que o último sábado a gente acordou já na hora de levar Luan pra cortar o cabelo. E aí quando a gente saiu do barbeiro não era mais hora de ir em feira e a gente acabou não comprando nada. E aí, eu não sei se a gente vai em morte fruta ou em alguma feirinha, que eu ainda não sei direito como é que funciona as feiras aqui na cidade. E aí, talvez a gente nem vá hoje. Também nem vá hoje no supermercado. Pretendo gravar arrumando a cozinha, que já está uma bagunça de novo. E eu fiquei dizendo pra vocês no último vídeo. E no último vídeo, gente, eu só não... Eu arrumei, mas não gravei. Porque a cozinha é um pouco mais demorada pra mim. E meu celular, eu gravo com o celular e ele não tem muita memória. Então não ia dar pra gravar tudo. E aí eu preferi dividir pra deixar pra um próximo vídeo. Pretendo arrumar a cozinha, gravar pra mostrar pra vocês. E não sei, gente. Vamos vendo aí o que é que vai acontecer no decorrer do dia. Eu vou gravando tudo pra vocês. Luan e Lucas ainda estão dormindo. Eu vou ver alguma coisa aqui pra começar a fazer. Porque a casa já está um bagunça. A sala mesmo tá... O chão da sala tá coberto de brinquedos de Luan. Vou ver aqui o que é que eu vou começar a fazer. Mas eu vou gravando tudo pra vocês. Gente, ignora os barulhos de funda. Porque ainda é sete e meia da manhã. E aí... O nosso apartamento é diferente com o estacionamento. Inclusive, se o nosso apartamento fosse de trás. Seria diferente com o estacionamento dos blocos de trás. E aí, como ainda é sete e meia da manhã. Tem vizinho que tá saindo pra trabalhar. Tem passando cantando. Tem vizinho que tá conversando ali na área de lazer. Que o apartamento também é virado para a área de lazer. Porque tem galo cantando lá atrás. Nas casas que estão lá atrás do condomínio. Então, ignorem. E se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Caso você não seja inscrito. E se puder, deixar um comentáriozinho. Pra dar uma engajada no meu vídeo. Que vai tá me ajudando bastante. E se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal. Eu organizei um pouco a sala aí. Como vocês viram. Porque daqui a pouco um acorda. E o primeiro lugar que ele vai é pra sala. Ele passa o dia todo na sala. Então, é interessante que o lugar onde o bebê fica. Esteja sempre limpo e organizado. Mesmo que quando ele acorda. Não dá dez minutos. E já tá tudo do mesmo jeito. Todos os brinquedos já estão jogados no chão de novo. Mas eu dei uma organizada principalmente pra tirar a poeira. E agora eu tô aqui na cozinha. E vou começar a organizar a cozinha. Acho que eu vou começar com a louça. Aqui ó. Cheio de louça. Mas ontem à noite eu lavei louça. E tá tudo aqui ainda. E ficou pra secar. E tá tudo aqui. E tá tudo aqui. E tá tudo aqui. E tá tudo aqui. Gente, já são sete horas da noite. Não gravei mais nada porque a gente não fez mais nada. A gente só almoçou e dormiu. Aí a gente acordou, ficou fazendo nada. E agora a gente decidiu que vai no mercado. A gente vai no açaí que vai no açaí que vai no açaí que é perto aqui de casa. A gente gosta de nos atacar, né? E o açaí é o mais próximo que tem aqui de casa. E aí eu vou ver se eu gravo alguma coisa pra vocês. Porque geralmente quando a gente vai lá, tá tocando música. Mas eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês e quando chegar em casa eu mostro o que a gente comprou. E aí E aí E aí Voltamos do mercado. Não gravei lá pra vocês porque tava tocando música, mas coloquei todas as compras aqui em cima da mesa. E vou mostrar pra vocês. Vou ver se consigo mostrar o valor total, porque o Lucas não sabe onde colocou a notinha. Mas ele passou no cartão, então eu vejo no aplicativo dele o valor total e coloco aqui pra vocês no final. Vou começar pelas carnes. Aqui tem fraldinha, patinho, acém. Aqui nas bandejas, coxa, asa e linguiça tipo toscana. Massa pra pastel. Massa pra lasanha. Linguiça tipo calabresa. Uma caixinha com 30 ovos. E aí a gente foi no hortifruti lá do açaí mesmo. Pegamos maçã, batata inglesa, cebola e pera. Maçã e pera é pra Luan. A gente ia pegar banana também, mas o Lucas disse que tava caro, então ele vai na filha. Uma cartela de iogurte com seis. Não é pra Luan, tá gente? Ele não toma essas coisas, é pra mim. Um requeijão. Margarina de 500 gramas. Um frango inteiro. Aqui couve. Que é pra ter mostrado junto com isso. Aí aqui tem arroz, três quilos. Duas sardinhas. Duas maionese. Farinha. Dois flocão. Um ketchup. Alho. Triturado. Dois macarrão. Tipo espaguete. Dois milho de pipoca. Dois açúcar. Dois quilos de açúcar. Esse daqui eu esqueci o nome. De café. Aí aqui o café. E aqui o filtro de papel. Esse daqui é de Lucas. Que agora ele resolveu voltar a tomar café, parece. E aqui tempero. Comi um com pimenta. Orégano. Chimichurri. Cebola. Alho. E salsa. E aqui é bicarbonato. Aí aqui gente. As coisas de limpeza. A gente não compra muita coisa de limpeza. Porque ó. Olha o tanto de produto que tem aqui nessa. Nessa prateleira. Aí a maioria a gente compra. Com um amigo de Lucas. Que tem uma loja só desses produtos. Tipo essa garrafa aqui ó. De Coca-Cola. Aqui é sabão líquido diluído. Aí tem vários. Que a gente compra assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que a gente compra assim. Aí aqui tem um litro. Eu acho que tem um litro. Aí você dilui em quatro litros. Aí fica cinco litros de sabão líquido. Aí é por isso que a gente não compra muito produto de limpeza no supermercado. Aí de produto de limpeza gente. A gente só comprou essas coisas aqui. Aí papel higiênico. Esse pacote vem doze. Limpa vidros. Água sanitária. E eu vi na plataforma de vídeos curtos. O pessoal falando sobre. Esse produtinho aqui da Uau. E aí eu resolvi pegar pra testar. Então gente. Essas foram as compras que a gente fez hoje. Tem muita coisa que a gente não comprou. Porque não precisava. Porque já tem aqui em casa. E tem mais duas coisas que eu tirei daqui. Porque são bebidas alcoólicas. E eu não sei se podia mostrar no vídeo. Então é melhor prevenir do que remediar. Então eu não mostrei. E caso eu tenha encontrado a notinha. Ou tenha visto o valor total da compra. Ele vai estar passando aqui agora. Se não apareceu. É porque eu não encontrei. E gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque já são dez horas da noite. E eu acho que a gente não vai fazer mais nada. No máximo jantar. E dormir. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se for novo por aqui. Se puder. Deixa um comentário. Pra dar uma engajada no vídeo. Vai me ajudar bastante. É isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.